Vem por aí, todos caminhões! Tchau, tchau! Só um momentinho, galera. O pessoal aqui na frente já mais, hein? Pai nosso. Bom, o Univazoneta tem mais dois eventos no ano. Eu queria dizer a coordenação é o seguinte. O problema de vocês, é que vocês já namoram, é verdade. Gente, o que é o Univazoneta tem mais de coordenação, não? É o outro? Certo? Bora! É, deixa eu pedir que nós estamos chegando aqui, né? É o outro. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Seu jornal, olha só, eu tô no choco. Vem tocar comigo, vem. A gente pode ir no cinema, hein? A parte do estou ocupado, mas vocês não entenderam. Ah, é? Então, olha só, já tinha serpente assim, alguém soubesse a necessidade do grande Kira, hein? Estou em frente. Tá, tchau. Que pensador. Maldito, você aproveitando da situação para me impressionar. Estou cansado disso. Estou cansado, você impressionado? Eu leito mais impressionado. 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 Sou cansado de um beijo de cinema. Eu sou um agente da desse. Não são as pessoas, realmente, eu resolvi E aí o que acontece? E aí o que eu estou com as pessoas, o que quero dizer Eu sou assim que fala hoje eu morro do dia E o meu lugar, o mesmo foi Se discounting, não vou deixar mais ninguém Pense no filme, pese a pena, pese a pena de ver E se não tem, não tem, não tem, não tem Mas eu não quero preço, mas eu fiz o que? Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser Eu quero ser, eu quero ser Eu quero ser